No município de Harmonia, o concurso Harmonia Mais Florida premiou os jardins mais belos do município. Confira! Realizado no mês de julho, o concurso Harmonia Mais Florida premiou os melhores jardins do município de Harmonia no Vale do Caí. A disputa foi realizada nas categorias Rural e Urbana e contou com 37 propriedades inscritas no total. O objetivo da ação foi o de valorizar o trabalho dos moradores do município no que diz respeito aos cuidados com os jardins, visando ainda desenvolver o turismo, despertar a consciência ambiental e ecológica e ainda manter as tradições da Fristfest. Organizada pela Prefeitura e pela Emateria RS Ascar, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, a atividade teve um caráter menos competitivo e mais de estímulo para os moradores, especialmente em um contexto de pandemia. Esse concurso surgiu de uma demanda do município, no sentido de que a pandemia prejudicou muito o trabalho da extensão rural e também prejudicou toda a programação do município. E aí a gente pensou, por que não unir o lazer que é ter um jardim em casa e movimentar as pessoas um pouco, tirar elas um pouco dessa tristeza até que a pandemia trouxe e fazer com que elas enxerguem o jardim como uma motivação para melhorar a aparência das suas casas e também para sair um pouco do sedentarismo. Então, quando foi proposto para a administração municipal, imediatamente eles abraçaram a causa e a gente aqui em harmonia, como nós temos muitos jardins bonitos, as pessoas são muito dedicadas, uma colonização alemã, então que gosta de flores, que gosta de jardim, a comunidade logo aceitou bem, foi muito além da expectativa, a participação do pessoal no nosso concurso. E hoje a gente está aqui, então, celebrando a finalização de todo esse processo com a avaliação dos jardins. À tarde a gente terá também um pouquinho de algumas avaliações e, com certeza, eu acredito que as pessoas que participaram, todas elas têm uma história, todo jardim tem uma história e motivou muita gente, alegrou muita gente e nós estamos, em Maté, a administração municipal, muito feliz com o resultado que isso trouxe para o município de Harmonia. Mãe e filho, Giovanni e Leonardo Loss, encontraram na jardinagem uma forma de enfrentar o luto. E para eles, esta se torna uma vitória maior do que qualquer troféu ou medalha. O meu sonho era ter um jardim, daí, como meu marido estava doente, a gente não teve que se envolver com ele. Aí ele veio a falecer e, para a gente suportar a dor, a gente começou a trabalhar ali na frente. Aí veio o concurso. Aí a gente se empolgou, daí o Leonardo disse, mãe, o que você acha de nós entrar no concurso? Eu disse, ah, beleza. Daí a gente pegou e começou a fazer. E aí, cada vez, a gente foi pegando mais gosto, né? E aí fizemos o jardim. Situação semelhante ocorre com a funcionária pública Glessy Schaeferfink. Apaixonada por flores e por jardinagem, participou do concurso pela primeira vez. O meu pátio era um ambiente muito triste, de alguns anos para cá. Porque eu perdi meu filho há quatro anos atrás em acidente. E um ano e nove meses após, eu descobri um câncer do pai dele, que também veio a falecer. E eu não tive mais vontade de plantar uma flor, de cuidar do meu jardim. E esse concurso, quando eu soube do concurso, eu me inscrevi com o intuito de plantar flor no meu jardim. E hoje, eu me sinto bem olhando para essas flores, porque eu dediquei isso ao meu filho, ao meu marido. E eu vejo que hoje o meu jardim está bem mais alegre, está florido. E isso me deixa feliz, sabe? O que eu fiz foi por mim, mas em homenagem a eles também. No início, a gente até pensou na competição, até porque existe uma premiação, né? Então, isso também motiva as pessoas a participarem. Mas, no processo todo, e hoje, visitando as famílias, conversando, a gente vê que a premiação é só uma consequência de tudo isso que está acontecendo. Como eu falei antes, todo jardim tem uma história. As pessoas que estão participando, elas têm uma história para contar naquele jardim. E isso nos alegrou muito em saber que o concurso foi muito além do que a premiação oferece. E já estamos planejando o ano que vem, com certeza vai ser uma programação que vai ficar dentro do calendário do município. E as pessoas que estão participando agora já estão dizendo, ano que vem eu vou participar de novo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto